O hospital de Biguassu, na grande Florianópolis, vai continuar de portas fechadas. Nós comentamos ontem aqui no SBT Meio Dia e mesmo assim com as obras concluídas, funcionários selecionados e equipamentos que já estão disponíveis, não tem jeito de o local funcionar. Numa audiência pública que foi realizada ontem mesmo na cidade, o prefeito Ramon Wollinger afirmou que sem o repasse de verbas do governo federal para os custos de manutenção, o município não tem como deixar a unidade funcionando normalmente. Entenda por quê. A operação custaria cerca de R$ 2,6 milhões mensais, valores que devem ser custeados entre o governo do Estado e o Ministério da Saúde. Já existe um plano operativo aprovado por meio de uma nota técnica da Coordenação Geral de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde. Mas a burocracia exige para a liberação de 50% dos recursos federais a publicação de uma portaria autorizando o repasse. O secretário de Saúde de Santa Catarina, João Paulo Kleinby, confirmou o repasse dos outros 50%, que só poderão entrar no caixa do hospital se o processo for agilizado em Brasília. Enquanto isso, cerca de 8 mil pacientes estão deixando de ser atendidos no local.